Há dez dias após o desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines, a China começou as operações de busca no seu próprio território localizado no corredor aéreo norte. Por sua vez, as autoridades investigam o percurso profissional do piloto e copiloto para poderem determinar provas de uma eventual missão suicida. O irmão do piloto defende. Simplesmente não posso acreditar que, com a sua personalidade, aquilo que conheço dele simplesmente não faria qualquer sentido envolver-se neste tipo de operação deliberadamente. Acho que ele faria tudo o que pudesse para preservar a vida dos seus passageiros. Face à amorosidade das investigações, as autoridades malaias têm de enfrentar também a frustração e a ira dos familiares dos desaparecidos. A Malaysia Airlines garante que continua a publicar regularmente notícias e diz que envia todas as informações que vai conseguindo angariar às autoridades, mas a desilusão e a falta de resultados das investigações desespera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!